Calma aí, galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera, aqui, o GC, galera, galera, esse item já está disponível agora, galera, com 500 cópias, beleza, pra pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza, então, pessoal, a gente tá aqui no mapa, Primeiramente, eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda, galera, deixa o like aí, porque like é de graça, galera, incentiva, tá aqui trazendo muito pra vocês, beleza, galera, pra pegar o item, você vai tá vindo aqui, tá vendo, e aqui tá o item novo que chegou, galera, ele é um item bem difícil de pegar, beleza, pra pegar ele é 420 coração, galera, como ganha coração, galera, coração, você ganha aqui, a cada um minuto no mapa, você vai tá ganhando um coração, beleza, Mas você consegue ganhar 5 ali, tá vendo, se você for o primeiro a achar a roupa, tá pedindo aquela roupa, aí você sai por aqui correndo, se você for o primeiro a achar a roupa, você fica na 5, é difícil, galera, porque tem muita gente, mas se você for o primeiro, galera, você vai tá conseguindo, beleza, O primeiro é que tá lá, já mudou ali, ó, acharam, agora é uma bolsa, a primeira bolsa, beleza, você tem que tá indo por aqui, ó, pros departamento, aí você vai vir aqui, tá nele aqui, ó, aí vai pisar, que tá show, beleza, é esse aqui, só pra explicar como que faz pra você tá ganhando, beleza, então é assim que você vai tá ganhando os corações, galera, Vai daí, vai daí, vai daí, Vai daí, vai daí, ficou aqui agora, não sai, Não quero comprar não, aí, pronto, beleza, aí, galera, você pegando os corações, Tá aqui, tá reivindicando o item, beleza, Eu tava pegando essa brusa aqui, galera, só que eu saí do mapa, Eu voltei agora aqui, ó, já tô até, A brusa, Eu acho que não vai dar pra mim pegar, galera, porque é muito, Tava juntando, pode ver que eu tô aqui com 4, Só que eu desloguei e não voltei mais, Aí agora que eu lembrei, A brusa lá, eu vou pegar a brusa, galera, Quem quiser pegar o microfone, Quase ninguém pegou, galera, porque ninguém farmou nesse mapa aqui, beleza, Então é isso, galera, eu vou tá deixando todos os íconeis, Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, Valeu, pessoal, até a próxima, Tchau,